Música Hoje pela manhã, a Polícia Civil apresentou o resultado da Operação Piloto, que prendeu uma quadrilha especializada em furtar veículos. De acordo com a Polícia Civil, eles só roubavam automóveis no plano piloto e depois os revendiam em oficinas do Novo Gama por até 3 mil reais. A operação durou cerca de um mês e pode ser considerada um sucesso, pois entre os detidos está presente o maior ladrão de carros do Distrito Federal, Fábio. Segundo o delegado responsável pela operação, Fábio já responde na Justiça por diversos crimes. Estava em liberdade condicional desde o ano passado. Iam para o local, escolhiam um local aleatório, ou na comercial ou na residencial, independia do local do passo-obtração. Chegavam num veículo que dava escolta, né, esse veículo era um veículo legal, não tinha restrição. Eles se aproximavam do veículo-alvo. O Fábio entrava cerca de 15 a 30 segundos, ele levava para a subtração desses veículos. Alguns furtos foram, inclusive, gravados por câmeras de segurança de prédios residenciais da Asa Sul e Asa Norte. Nesse vídeo, por exemplo, nós podemos ver como os bandidos agiam de forma rápida. A Polícia Civil disse que a maioria dos carros roubados pela quadrilha especializada são carros antigos, que não possuem sistema de segurança avançado. Entre os carros expostos aqui no depósito do Departamento de Repreensão a furtos e veículos, está o Fiat Prêmio que vocês acabaram de ver nas imagens. Só o que restou dele foram as portas, os pneus e o cinto de segurança. O Fiat Prêmio